Amém Pobres amigos, um bom Natal Pobres amigos, um bom Natal Senhora de Nazaré Sua cabala bonita Ai onde estão os chafelis Da sua água bendita Sua água abençoada Fora podaços da minha vida Fora podaços da minha vida Da minha vida sangrada Olhe, olhe, olhe Vamos embora para a Venecena Olhe, olhe, olhe Vamos embora para a Venecena Olhe, olhe, olhe Vamos embora para a Venecena Cançar, toque-me baixinho Para que eu cante Para que eu cante Para que eu cante Para que eu cante Lali-lali-la, lá-lili-la La-lali-lali-la... Lali-lali-lali-la, lá-lili-la Lali-lali-la O que é isso? 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 O que é isso?